Marlon Sandro Satisfação Ter você aqui, Aspira Deu mal travado Tu lembra do Satisfação ter você aqui, Aspira Lembra do Do filme lá Do Mais um, dois daí Quando o Neto Sai do BOP e é jogado Para a PM lá Aí o capitão Fábio Está no comando, a satisfação Ter você aqui, Aspira E aí, meu querido Como é que está as coisas? Está bem, está bem, graças a Deus Estão melhorando Teve nos campeonatinhos Esses dias aí? É, então Estou indo sim Estou indo direto Acompanho os alunos O pessoal lá do projeto Eu lutei O Rio Inter também Mas eu estou indo mais Assim, nas competições Para poder aprender Porque aprender mesmo Jiu Jitsu É só estando ali dentro Não adianta ficar no YouTube E só dentro de Enfurnar de academia Não Porque Para você se atualizar Tem que estar ali dentro Ali do No tatame Ali assistindo a galera Nisso Ô mano Mas Agora Tu está bem empenhado Com essa questão aí De Como é que é o nome Do teu projeto social? Então É o Morro dos Campeões Que é esse aqui Na verdade Morro dos Campeões É o mesmo projeto É o Morro dos Campeões É o mesmo projeto Que tu tinha lá Naquela época Ou não? Então Na época Era só Santo Amaro Projeto Santo Amaro Era só Projeto Santo Amaro E isso Aí veio um gringo E Um cara Da Em inglês E via Me acompanhava Sempre via Os meus Os meus vídeos Via as minhas lutas E Viu o projeto E acabou Entrando em contato E aí Depois Ficou muito tempo O Polenguinho Tocando lá Junto com o Acra E aí Ele pegou E deu o nome Né? Morro Morro dos Campeões E esse projeto Tu faz dele onde? Vai em Santo Amaro ainda? No Morro Santo Amaro Ali na Glória No Catete Catete Glória No Rio de Janeiro Catete Quando fala do Catete Eu lembro da Filipe Hatch É Ele é Criado ali Galera chama de TCK É isso ou não? Não T-T-K T-T-K Então É a língua do T-T-K Então a gente fala A gente O pessoal tem o costume De falar Que A gente tem dois idiomas Português E o T-T-K Porque o T-T-K É uma outra língua Que se fala Só que a gente fala De trás pra frente E aí Tem uma febre Isso É uma moda Ah Pode crer Igual aquelas línguas do P Tipo É Se eu vou lá Fago a língua do T-T-K É Tipo Você fala a língua do T-T-K Ah Hã? Hã? Fala inglês Fala inglês Português E T-T-K T-T-K Pode crer Ô Marlon Mas fala um pouco Do Por exemplo Esse projeto hoje É uma continuidade Do projeto que tu fazias Lá atrás Lá Que era o Projeto Santa Mara De onde saiu ali Algumas feras do MMA ali Como o Dudu Que né Cria ali Foi o Dudu Teu projeto Treinou contigo lá Começou lá Na verdade Hã? Exatamente Como que começou aquele Vamos voltar lá atrás Como que começou aquele projeto teu Lá Nos Projetos Santa Mara Então Começou Na verdade Eu era Faixa Azul E aí eu Pedi autorização Do Dedé Porque eu queria Dar uma chance Porque o Jiu Jitsu Tinha muita fama Na época E o Jiu Jitsu Sempre foi um esporte caro E aí eu pedi Para o Dedé Quando eu recebi A Faixa Azul Falei Pô Dedé Eu posso Dar aula lá No Morro Porque Para ensinar A galera A molecada E tal E aí eu comecei A dar aula Num tapete Da minha Da minha laje Da minha laje Não tinha tatame Tinha condições para nada Tinha dinheiro Tinha acabado de sair do quartel Tinha acabado de servir Três anos Aí depois saí E E aí continuei Dando aula ali Dava aula para a galera E logo depois Surgiu um projeto Que o Cassiano Que era o presidente Da comunidade Que era o projeto Mel Da prefeitura Acabou que Ele me chamou Falou Vai entrar um projeto aqui Eu quero botar o jiu-jitsu E Quero que você Dê aula Você vai ser remunerado E a gente vai conseguir Kimono para as crianças Falei Cara Para mim É o mais importante É lógico Que eu queria receber Mas o mais importante Era o dinheiro Da molecada Legal A molecada Aí eles conseguiu Conseguiu Que era o kimono liso Na época E aí Foi aparecendo Um monte As pessoas Foi aparecendo E nessa Foi o Acra Já treinava na minha laje O Fabrício Que são os meus alunos Mais antigos E aí Foram surgindo Tem o Acra No mundo da MMA Acabou surgindo O Acra Que foi para o UFC O Dudu Dantas Que foi campeão Do Bellator Tem o Fernando Santos Que foi Foi finalista Do GP Do XFC Que é um evento Bom também Tem E hoje em dia No jiu-jitsu Tem o Ellerson Que é faixa preta Tem o Ronald Que é uma faixa marrom São caras duríssimos Tem o Tem o Pipe Que é o Felipe Que ele é Faixa azul ainda Mas Pô O cara tem 1,90m Duríssimo Duríssimo Foi campeão agora Também No 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 Rio Inter Então Assim Tá surgindo Tem a nova safra Agora Que é o meu filho Tem o Henrique Tem outra molecada Uma molecada Agora Surgindo São de competição O mesmo Pô Bacana E tudo isso aí Essa Essa Esse negócio Nasceu lá atrás Né cara No morro lá Mas conta pra mim Um pouco assim Como é que foi Teu início no jiu-jitsu Tipo assim Vamos fazer um paralelo agora Tipo Do morro Quando tu começou o morro Tu era faixa azul Tu falou que pediu autorização Pro dedé Então tu já treinava Com o dedé É Tu começou no jiu Com o dedé Direto mesmo Então Eu treinava capoeira Fazia capoeira com albatroz Que era no abadá Só que eu queria competir Eu queria me testar Porque as vezes Tipo assim Na capoeira Na capoeira Pra quem não sabe A porrada come a vera Come de verdade Negócio que Ah Que aquele floreio todo Aquilo ali é só Tá lógico Que tem a parte comercial Aham Assim como eu tenho o jiu-jitsu Hoje em dia Todas as modalidades Tem o comercial Que é Sem contato Sem nada E tem Irmão A galera da porradaria mesmo E a capoeira É uma porradaria pura Eu fiz capoeira A capoeira O pau comia O pau come A porrada come na praça No chão Da queda Do bolego Taca de cabeça Não tá nem Cotovelada Ajoelhada Dedo no olho Chute no saco Morde Tem isso Então Aí Só que Eu queria Assim Queria algo Que 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 me mostrasse A minha evolução Que eu pudesse mostrar A minha evolução E eu pudesse me testar E no jiu-jitsu Tinha campeonato Porque Nas Olimpíadas Tinha Pô Tinha o Aurélio Miguel Que eu via muito No judô Nas Olimpíadas Caraca Eu quero E aí eu falei Pô Vou entrar pro jiu-jitsu E aí Acabou que eu entrei Fiquei quase no mesmo tempo Né No jiu-jitsu Também Foi em 94 Que eu fui Foi a primeira Foi a primeira vez Que eu fui Assim que eu vi O jiu-jitsu Que um amigo meu Me levou Na época 94 94 94 O Shaolin Era faixa amarela Ainda Aí Tinha o Shaolin Charuto Rafael Carino O Marcelino Era criança Ainda O Babute O O Maurício Assim Gilson A galera A galera Da antiga Glaucio Então Tipo assim Toda essa galera Aí eu Vi o jiu-jitsu Assim Tem até o Luciano Que é o Luciano Andrade Que é do Canal Combate E aí eu fui Fui lá Fiquei olhando O Luciano Ele não lembra Disse não Mas eu Nem treinava jiu-jitsu Era criança Ele me deu um tapa Na cara lá dentro Batendo na minha cara Falando assim Tu vai Qual foi Não sei o que Bateu no meu rosto Lá dentro Ele não lembra Disse não Mas eu lembro Eu falei Poxa Eu não lembro Falei assim Foi sim Você me deu um tapa Na cara Fiquei revoltado Com você O Luciano Andrade Que é a enciclopédia Da MMA Que os caras chamam ele É Ele mesmo Ele é o cara Muito bom de jiu-jitsu Tem um jiu-jitsu muito bom E aí Cara Acabou que eu parei De fazer capoeira E aí comecei a fazer jiu-jitsu Só que Quando eu comecei Eu fui pro quartel Eu Na verdade Eu só ia Eu não era bolsista ainda Não tinha aquela intimidade Com o Dede Fui pro quartel Mas eu sempre me considerei Aluno do Dede O Dede nem sabia Quem eu era Mas Aí eu fui Fui treinar Mas aí tu treinava Tu saiu da capoeira Tu foi pro jiu-jitsu Como que é o nome do cara Que tu começou? É Albatroz O Albatroz É que eu achei Que eu entendi Que o Albatroz Era da capoeira O Albatroz era do jiu-jitsu Não O Albatroz é da capoeira Então Mas aí o jiu-jitsu Começou com quem? Primeiro profissional O jiu-jitsu começou com o Dede Ah, tu começou direto Com o Dede Eu tô te perguntando Primeiro profissional Foi o Dede mesmo Então Foi, foi, foi O Albatroz O período básico De 96 Foi 96 Foi 96 Aí Quando eu ia Eu fiquei Quando eu ia trocar Eu ia pra outro quartel Ia ser transferido Aí eu acabei Que eu Que eu peguei E E aí eu voltei Pro jiu-jitsu Que foi aí Que eu peguei Eu fiquei um tempo De dois meses Esperando a minha transferência Tá Aí eu peguei a azul Mas tu começou velho Então no Gil? Eu comecei Com 17 anos Ah Porque, pô Tu começou Foi pro exército Falei, caralho O exército foi com 18 Pô Começou tardão Então É Comecei Com 17 anos Comecei, na verdade Na verdade Não tem idade, né, mano? É porque a galera Da tua A galera ali Da tua Da tua galera Toda aí Começaram Pelé com 9 anos Começaram com 5 anos 9 anos 10 anos Meu filho começou Com 5 anos Foi treinado sozinho Então, por isso Tipo, não é que é velho, né? Tipo assim Mas em relação A tua A tua O teu clã ali A tua galera ali É Eu comecei mais tarde E aí Saiu do exército Como é que foi o esquema? Aí eu voltei Voltei a treinar jiu-jitsu Aí peguei Me graduei Eu já tinha condições De pagar a academia E logo depois Eu saí do exército Aí fiquei duro Aí Fiquei sem dinheiro Aí o que que eu fiz? Foi em 99 Eu peguei Fui pro Rafael Carino Pediu pro Rafael Carino Me ajudar E tal Se ele teria como Me dar uma bolsa Porque eu não queria Sair da nova união E aí ele me deu Essa oportunidade Aí eu fiquei lá No Rafael Carino Se eu não me engano Até 2002 Do Rafael Carino Era onde? Rafael Carino Era do André Pedeneiros Não, eu sei Mas aonde que era A academia? Ah, era A academia do Dedé Era no Flamengo A dele era Laranjeiras Pois é, você tá perguntando O Dedé era Porque o Dedé era no Flamengo Era pertinho Era perto Aí tu foi treinar Nas Laranjeiras Aí eu fui treinar Lá com o Rafael E de lá Eu peguei a roxa Depois ele parou De dar aula Voltei pro Dedé Aí quando eu Voltei pro Dedé Eu já voltei Na verdade O Dedé Tava precisando De treino Na época Aí eu já tava doido Pra lutar em MMA Porque como já tinham Começado a fazer Categorias Eu falei Pô, acho que agora Tem uma chance Eu tinha 60 quilos Aí eu Fui ajudar o Dedé Só que a minha orelha Tava estourada O Dedé me deu Uma escala Na orelha Minha orelha Ficou desse tamanho Aí treinei Até um pouquinho Com ele Mas aí depois fui E E aí o Rafael Parou de dar aula Eu voltei Pedir pro Dedé Perguntei pra ele Se eu poderia voltar Com um bolsista E não Pode ficar aí Porque ele saiu De lá Da up E voltou lá Pro Sobrado Que a gente Chamava de Chiqueirinho Esse Sobrado Desculpa Esse Sobrado É onde Aquela academia Grande Que a Nova União Fez Não O Sobrado Era uma academia Pequena Onde Começou tudo Na verdade A gente treinava Pra tudo Treinava MMA Treinava Jiu-Jitsu Tudo lá E aí depois O Dedé Voltou Pro Flamengo Ali pra Na verdade Na enceada De Botafogo Voltou Pra ali Pro Flamengo Pra Marquês de Abrantes Aí fez Uma academia Um pouco Com a estrutura Melhor Pra galera Que tinha Então Um ringue Depois Agora Que há pouco tempo Ele fez A Upper Arena Que aí fez a arena Agora Que era um estádio De luta Era o próprio Flamengo Essa academia Isso Lá no Morro Azul Ah entendi Eu achei que ele Entrou no local Então beleza Tá E me fala uma coisa O Pelé Me contava Que tu Trabalhava Na piscina Era da Upper Então Eu trabalhava De guardiã de piscina Guardiã de piscina Antes Aí Comecei a trabalhar De guardiã É Não Antes Do Dedé Apri essa academia Tava no Sobrado Ele falou assim Ele conseguiu resgatar A academia Que Que ele Que ele tinha sócio Ele conseguiu Conseguiu resgatar Porque os sócios Deram uma Uma pernada nele Ele conseguiu resgatar E a academia Ficou só dele Ele ganhou na justiça E aí Só que aí Uma parte lá Onde tinha uma Caramba Onde Era um restaurante Aí ele conseguiu Fazer uma academia Ali onde era O restaurante Só que ele queria Fazer uma piscina E eu trabalhava De guardiã de piscina Em outra academia Em outro lugar Em outro condomínio Só que eu treinava No maior correria Eu treinava Eu falava que ia tirar Uma hora de almoço Ficava duas Lá treinando Era um dia sim Um dia não Então o dia que eu Estava trabalhando Ele falou assim Ó vou almoçar Saia Ficava duas horas Trabalhava 12 horas Por dia Aí ficava lá Treinando 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 Só que aí Depois eu Não queria mais Eu queria sair E eu queria ser Lutador de MMA Eu falei Meu irmão E aí Eu tava com esse projeto Já da prefeitura Que era o projeto meu Aí eu falei assim Conversei com a galera Falei Rapaziada Olha só Eu preciso que vocês Paguem Pelo menos pra me ajudar Porque eu tava pagando Uma moto Né Só até eu terminar Essa moto Depois que eu terminar Meu irmão Não tem problema Os adultos As crianças Eu nunca cobrei Porque eu não era Pra dar aula Pra adulto Eu dava aula Pra adulto Porque eu queria ajudar O pessoal Mas aí quando eu pedi Pra galera me ajudar Aí o que aconteceu Eu saí Consegui ser mandado embora Recebi o dinheiro Aí eu ainda tava pagando A minha moto E ia continuar treinando E ia continuar treinando E dando aula pros caras Aí o que que fizeram? Sumiram A galera toda sumiu Desapareceu Caraca Me ferrou Só que Isso lá Isso lá é Santamaro Ah Santamaro Só que pras crianças Ainda continuem dando aula As crianças Aí continuei dando aula Continuo dando todas as aulas Até pros adultos Pessoal que Que tava lá E continuei dando aula Falei Meu Uma hora Eu vou ser lutador Vou ganhar dinheiro Mas dá pra eu comprar Enfim Aí o Dedé foi E E aí logo depois disso Abriu a piscina Aí ele falou assim Pô Marmo Vou botar uma piscina Já que você gosta de piscina Vou te botar pra trabalhar lá E você vai poder treinar Falei pô perfeito Fechou E não vai trabalhar sábado Não vai trabalhar domingo Só um sábado Duas horas de manhã Duas horas de tarde Falei Pô perfeito Tá Aí eu fui Aí fui pro meu Aí eu trabalhava de guardião de piscina Trabalhava Acordava de madrugada De madrugada eu ia treinar E nós Foi muito a dois vezes Ah eu acordava às cinco horas da manhã Pra poder trabalhar Porque a academia abria às seis Ah tá Tu tinha que Tá Entendi Deixa eu te fazer uma pergunta Mas daí como que tu Pô porque tu Tu começou no giro Aí pô Queria se testar Por causa dos campeonatos de Gil Aí Tu quis ir pro MMA Porque a galera toda Que ali Pra galera ali Começou a migrar pro MMA Porque tu viu a galera migrando Porque eu falei com o Marola E aí foi quando Porque a Nova União Tinha uma equipe Pô muito forte de competição De pano Aí a galera Que era os campeão Que era os caras do pano Começaram a migrar pro MMA Foi quando a Nova União Deu uma caída Na nossa competição de pano Daí porra Tu chegasse a competir no pano Ou já fosse direto pra MMA Como é que foi? Não Não Eu competi Eu fiz algumas competições Eu não fiz muito Porque eu não tinha Eu não tinha dinheiro Pra pagar o campeonato É, campeonato é caro É, e eu não tinha essa noção Assim de competir Não tive Eu era assim no Dedé Peguei a faixa azul Mas já De lá ficou o Rafael E tipo assim O Rafael me ajudou Pô, o cara me ajudou muito Sou grato pra caramba O Rafael até hoje E tipo assim E na Academia do Rafael Foi quando eu comecei A ter intimidade com o Marola Porque o Marola começou A me fazer umas preparações Me preparar, né? Fazer preparação física Me ajudava Aí competi Fiz algumas competições Mas pô Eu queria ganhar dinheiro Claro E aí Começou a ter uns campeonatos De submicho E os campeonatos de submicho Dava dinheiro, né? Eu falei assim Meu irmão Eu vou lutar submicho Era os que davam Real, né? Eu queria Onde tinha dinheiro Eu queria Não só lutar Mas eu queria ganhar dinheiro também Não só ficar ganhando medalha Eu sempre digo Acho que o submicho Foi o primeiro campeonato Que começou a dar uma grana Pra galera, né? Se eu não me engano Foi, foi, foi Aí acabou que Acabou que Aí depois Logo surgiu o MMA Pô A chance de lutar no Japão Pô Falei Perfeito Vou começar a ter na MMA Porque eu vou ganhar dinheiro Meu irmão E vou E foi E daí começou Aí Que eu Foi daí que eu saí Que eu saí do Jiu Jitsu E fui Essa 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 Não Então A parada foi a seguinte Eu O Shaolin Acabou me levando Pra luta dele Que o Dedé Só ia depois O Dedé Ama Ama viajar Pro Japão Ah é Ele odeia viajar Pro Japão Caramba É muito longe Cara Longe pra caramba É o que E aí o Dedé Falou assim Cara Quanto O menos que eu puder Ficar lá Melhor Se eu puder ir lá No dia da luta E voltar na mesma hora Pra mim tá bom Porque é longe É cansativo Imagino Beleza Aí eu fui Com o Shaolin Foi amarradão Assim Caraca Fiquei bolado Com o Shaolin Que o Shaolin Não Não tinha me falado Que tinha que levar Um casaco Falou pra mim Pô Lá no avião Tem cobertor Tem um cobertor Falei Pô Chegou Um cobertor É É É Igual cobertor De casa mesmo Mano Cheguei lá Um lençolzinho Fininho Eu peguei Um resfriado Indo daqui Pra lá Aí Fiquei com o Shaolin Aí pô Ele pegou Lutou Ajudei ele lá Lutou Só que o Aldo Ia pra lá Pra lutar Ia lutar No Pancreise E ele falou Pô Pernodoro Cara Você fica aqui Você fica aí E A minha passagem De volta Fica Eu tiro Eu peço Pro evento Tirar sua passagem De volta pro Brasil Pode ser Eu falei Pode Pô Me tá tranquilo Só que Tinham me dado Um visto De 15 dias Só Geralmente Davam de 3 meses Só que o meu Não sei porquê Deram de 15 Só Aí Acabou que eu fui E aí Nessa que eu tava lá Com a Aldo Lá A mulher A Mayumi Que até hoje Eu falo com ela Ontem mesmo Ela me mandou mensagem Ela chegou Ela chegou Ela olhou pra mim E falou assim Pô Você luta Eu falei Luta Ela Pô Quantas lutas você tem Eu tinha nove lutas Eu era invicto ainda Tinha nove lutas Nossa Você tem muita luta Falei Pô É Tô aí Aí Ela falou assim Tá Olha só Pegou meu Pediu meu passaporte Eu dei Ela falou assim Pô Seu visto vai vencer Se não der nenhum problema No teu visto Com seu passaporte Eu vou te contratar Vou te botar Pra você lutar O próximo evento Tá Se não der problema Se der problema Aí Pô Esquece Mas Cabeça Fiquei com Já Não Vai dar certo Vai dar certo Mas ali É tentar Relatar o visto lá mesmo Então Eu fiquei Perguntando Pros caras Que morravam lá Todo mundo O cara Chegou Não Isso aí é de boa Relaxa Vai sair muito Tranquilo de lá Aí eu falei assim Pô Então vou ficar tranquilo O cara tá falando Que ela mora aqui No Japão Tá tranquilo Eu vou ficar tranquilo Cara Quando eu passei Na imigração O cara Fui assim Apontou pro lado Assim Eu peguei e fui Caraca Cheguei lá O cara Começou a falar Fiquei desesperado Comecei a chorar O cara O cara O cara me pediu O cara me pediu Dinheiro Só sabia Só entendi O que era Money 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 O cara Falar Com o filme Japonês Japonês É Japonês Caraca Não Aí falou Me apontando Me xingando Mas a mulher Que te pegou Do teu passaporte Lá do evento Como é que é o nome dela Não Tem um amigo Uns amigos lá Que moravam lá E o cara Fala japonês E tava traduzindo Ah entendi Porque tu fala com ela Até hoje Mas ela não sabe Nada de português Não Aí eu falo inglês Ela fala inglês Entendeu Eu mando mensagem em inglês Fala comigo Então você gasta o inglês Com ela Entendi Tá É Gasta o meu Meu Google Meu Google Tradutor Tá E aí Resumo da ópera Os caras Não estenderam Teu visto Então O cara foi Me deu mais 15 Eu vi Fui chorando Do Japão Até Paris Que era a conexão Chorando Chorando mesmo Triste Falei caralho Meu sonho Pro 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 Japão Caraca Acabou Eu vi um carinho vermelho Aí eu comecei A tentar entender Dei Dei Quando eu fui ver Assim O cara tinha posto Mais 15 dias Aí eu fiquei tranquilo Aí mandei pra ela Aí logo Um tempo depois Ela foi Me colocou pra lutar E daí Aí daí Eu comecei Tá Então Pra entender Tu foi com o Shaolin O Shaolin Voltou Tu ficou lá Porque o Aldo Ia pra lutar lá É que tu já ficou lá Pra esperar o Aldo Isso Isso E o teu visto Tu aguentava Essa chegada do Aldo ainda Não aguentava Pra tu lutar Não É tipo O Aldo Lutava hoje Vencia no outro dia Entendi Entendeu E daí a mulher E daí a mulher Te quis Te botar Pra lutar No próximo evento E tu conseguiu Mais 15 dias Consegui Mais 15 dias Na volta Ah, mas aí Mas o Aldo lutou Tu voltou pro Brasil Foi essa a volta Que tu tava triste Não Então Porque eu voltei Tipo, acabou a luta dele Eu voltava No meu voo Tava no outro dia Aham Aí eu voltei No outro dia Foi isso mesmo No outro dia E aí Quando eu voltei Eu fui parado Na imigração Aí o cara foi lá Aí o cara foi Me esculhambou Mas o certo Seria o quê? Eu ir no consulado Lá no Japão E pedir Pra eles aumentarem Pelo menos Mais uma semana Pra eu poder voltar Pra eu poder Ter uma volta Tranquila Só que Os brasileiros Malandros Né? Os malandros Chegaram e falaram Pra mim Meu irmão Pode deixar Que tá tranquilo Não precisa fazer nada Eles vão nem reclamar Você vai embora direto Você já tá saindo Do país mesmo Aí venceu O teu primeiro Os 15 dias Ah, claro Aí os caras Te desceram Claro Aí o cara foi Me esculhambou Com razão Não sabia de nada Claro Tu tem carro Não dá nada Fica aí Tu já tá voltando mesmo Aí os caras vão falar Volta Vai E não entra Nunca mais E aí? É Aí Poderia ter corrido Esse eixo Claro que sim Porque aí o cara Como tu não foi lá Avisar nada Os caras Podiam deixar Nunca mais Tu entra Não dá nada Não dá nada Vai lá Aí tu conseguiu Tu conseguiu Mais 15 dias Depois de toda Essa putaria toda Tu conseguiu mais 15 dias É, mas o cara Só me deu o visto mesmo Mas eu tava saindo Do país Ele te deu lá no Japão Os 15 dias Ele deu no aeroporto Eu voltando Pois é Tu voltava pro Brasil Eu paguei Eu paguei Na saída do Japão Na saída do aeroporto Vindo pro Brasil Na volta Ele me Ele Não Não, eu paguei Só o valor do visto Pode crer Paguei e voltei E aí tu voltou Já com o visto De 15 dias mais Não, então Eu voltei pro Brasil Só que esse visto Já não ia valer mais Era só pra eu sair mesmo É, uma multinha Porque eu acho Que como tu estourou Os caras Têm te cobrado a multinha É igual Minha mulher É argentina Aí ela Estourou uma vez O visto dela Ela tava saindo Os caras cobraram A multa dela Que ela também Não falou nada Aí na polícia federal Ela falou Ela não tinha aqui Já estourou Sua praça E aí ela Perdiu pagar Ou seja Como ela tava saindo Eles deixaram ela sair Só que como ela ia voltar Só entra pagando a multa Pode ir embora Tá indo embora mesmo Pode ir Mas vai ficar essa multa É, mas é melhor Eu pagar Quando tiver saindo É No caso do Brasil Se o cara tá indo embora Ele avisa o cara Se o cara um dia for voltar A multa Só entra pagando a multa Mas beleza E aí E aí tu voltou Fez essa luta aí Que ela conseguiu pra ti? Daí eu comecei Aí eu fiz Fiz a primeira luta Cheguei lá Os caras Não, porque é do jiu-jitsu Porque Cara Esse cara É só da parte da trocação Mas ele é muito bom Nocauteador Ele é um cara Que ele é muito preciso Nos golpes Toma cuidado E falando Me enchendo o juízo Os três dias Que o moleque era bom Falei Meu irmão Aí eu não entendia nada Como é que era o sistema lá Era de baixo pra cima Né? Eu achava que era de cima pra baixo O card Aí voltou ali em cima E no meio Tinha um intervalo De vinte minutinhos Quinze minutos Aí tava Aí desce o pessoal Ué, mano Tá pronto não? Falei Pô Ainda tem essa aqui Essa aqui não Cara Esse aqui é intervalo A próxima luta já é sua Foi mentira Falei Raca Faz a vantagem aí Aí o Raca começou a fazer nervoso Assim também Falei Quer saber? Bota nada não Vou botar pra baixo mesmo Tá bom Bota só a luva mesmo Aí botei só um pedacinho aqui Assim de coisa Aí botei a bandagem Meu irmão Eu tampei Foi na porrada com o cara em pé Sai na porrada com ele em pé Botei pra baixo Acabou que eu não consegui Nem finalizar o cara Sai mais na mão Com ele botando pra baixo Fazer chão Falei o fangue Hã? Falei o fangue a parada É, meu irmão Sai dando braçada Fiquei Gingava, gingava um pouquinho Taca ali a mão Viu que tava dando ruim Entrava nas pernas E botava pra baixo Quem que tava obtido nessa luta? Tava o Acra O Acra Que foi comigo Aí pô Foi Aí na segunda Aí na segunda Aí depois já lutei O Acra foi comigo O Acra lutou Foi eu, Acra e Dedé O Acra tinha empatado E a minha luta já era a luta principal Caso eu ganhasse Eu lutaria pelo cinturão Você era no pancrese Isso Aí eu fui Consegui nocautear No segundo round Nocauteei Aí depois voltei pra lutar pelo cinturão Aí ganhei o cinturão também Foi, pô Minha parada do cinturão Foi a maior guerra Pra bater o peso Porque Apesar de ir na sexta Luta sábado Cheguei na Quarta De noite Aí Pô, já chegava Cheguei cansado Na quinta-feira Eu tinha que ir Numa cidade lá Pra poder tirar No estúdio do pancrese Cara Eu tive que pegar Três trens Longe pra caramba Táxi Pegava táxi Trem Aí eu peguei Mais três trens Assim Três Cara, muito bom Era isso O evento? Hã? Onde que era o evento? Era em Tóquio? É Todos eles foram em Tóquio Aí eu fui Cara Longe pra caramba Cheguei lá Tirar foto E na volta Eu ia deixar Pra perder peso Na volta O que que aconteceu? Cheguei na volta Meu irmão Moído Cheguei Era umas Umas oito horas da noite Cara Que as pessoas Fizeram de sacanagem Mesmo Tá, mas tu lutavas De meia meia? Eu lutava Na verdade Era A minha primeira luta Foi meia Foi meia quatro Não tinha meia meia ainda Era meia Quatro Eu meia quatro Trezentos Isso aí eu bati Meia três e quinhentos Foi uma guerra Pra bater o peso Tu já tava Já pensava quantinho Off nessa época? Eu tinha Sessenta Sessenta e seis Sessenta e sete Ah tá Beleza Tinha meia sete Aí eu fui Bati Logo Só que aí Depois dessa primeira Aí teve aquela revolução Se eu não acredito WC Que aí começaram A bater a luta De meia cinco Se eu não me engano Foi WC ou WC Eu não sei Era meia Aí foi meia cinco Meia cinco Meia cinco Oitocentos Que tinha que bater Mesmo não sendo Pelo cinturão Eu tinha que bater Meia cinco Oitocentos Minha luta Internacional Bati meia cinco Oitocentos Tranquilo Falei Agora é mais tranquilo De bater Bati tranquilo Aí Na luta pelo cinturão Eu já deixei mais peso Pra perder Em perto Que o Dedé pedia Teu uma subida Daí O Dedé pedia Não O que o Dedé pedia Pra deixar três quilos No dia da pesagem No dia da pesagem Beleza No dia da pesagem No dia da pesagem Três quilos Pra terminar de perder lá Pra poder recuperar o peso Porque naquela época A gente tinha essa parada Quanto mais peso Você perder no dia Mais você vai recuperar Tudo lenda isso Aí Acabou que Quando eu voltei No dia do cinturão Quem tava com medo Era o Rony Torres Cara Foram quatro Quilos Que eu tava Pra perder Foi a maior Que é E eu cheguei Oito horas da noite Cara Botei a roupa plástica E falei assim Cara Eu tô muito Cansado Tô com sono Não vou Conseguir Bater peso Não vou Isso era um dia Antes da pesagem Na quinta-feira A pesagem era sexta De manhã De manhã Deixa eu te fazer uma pergunta Vocês fizeram essa maratona inteira Do hotel e tal Pra fazer Era sessão de fotos e tal Porra O evento não tinha uma organização Que buscava Os atletas Essa porra toda Não ficava tudo em um lugar Não Eles buscaram a gente Mas pra levar De trem Metrô Trem Metrô E táxi Só Muito longe Longe pra caramba Beleza 4,15 pra perder Tava 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 Aí eu Fui Tudo bem Tudo bem Tudo bem que as vezes Acontece imprevisto Com a mesma Com responsabilidade Que eu sei disso Mas a maioria das vezes Acontece isso Entendeu? Então tipo assim Eu tava com Rondes Eu falei Pô Rondes Não vou perder peso agora não Vou dormir Amanhã Meu irmão Eu me lasco Pra perder esses 4 quilos aí O cara só quer descansar Né mano No outro dia Foi uma guerra Meu irmão Pra bater peso Aí o cara deixou Tu iria dormir Tu foi dormir? Não Eu fui dormir Fui dormir Descansei 4 quilos Assim mano Nunca tinha perdido 4 quilos na minha vida Aí fui lá Eu dentro do banheiro Fui tentar fazer banheira Que a gente fazia banheira Só que a banheira Banheira era banheira De ferro De alumínio Meu irmão Você não conseguia sentar Não conseguia ficar sentado Porque queimava a pele Não tinha como eu fazer banheira Aí o que eu fiz? Liguei a água Cara Eu tenho isso na minha cabeça Cara Eu tinha uma pena Eu tenho uma pena Na verdade Desse negócio De desperdício de água Cara Aí tipo assim Eu deixando o chuveiro ligado Pra poder Fazer aquela sauna ali E eu pulando no banheiro Pulando no banheiro Pulando Pulando Só que no banheiro Tinha uma Tinha um deckzinho Fazia um barulho Ficava fazendo barulho Dentro do banheiro O pessoal lá na recepção Ligando Batendo na porta Eu nem aí Não abri não Aí Pô Enfim Consegui bater o peso Só que quando eu consegui bater o peso Perdeu 4 quilos no banheiro Na sauna Fez uma sauna Dentro do banheiro Com a roupa Saltando dentro do banheiro Pulando 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 Movimentava Parava Movimentava Saltitava 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 Corria E ficava ali Batia aqui assim Não conseguia fazer banheiro E o Dedé tava onde? O Dedé não foi O Dedé não foi Foi o Rondes Comigo Aí beleza Por isso que tu teve essa folga Se fosse o Dedé Tu tinha perdido Na quinta filha O Dedé Eu teria uma autonomia De chegar Me levar pra um outro lugar De chamar alguém Pra me levar Enfim Foi o que aconteceu Foi lá Bati o peso Quando eu voltei Pra recuperar o peso O que eu fiz? Pum Apaguei Nem recuperei o peso total Cara Quando eu cheguei Pra entrar pra luta Eu pra botar a camisa assim Eu esticava os braços E dava cãibra Num corpo inteiro Caraca Eu cheio de cãibra Eu cheio de cãibra Eu falei assim Caraca Eu esticava o braço E só falei assim Meu irmão Nunca isso aconteceu comigo Caraca Meu irmão Assim Mas tu não hidratou Depois que tu bateu o peso? Não Não consegui Não sabia Naquela época A gente não tinha Esse negócio de hidratar direito Não tinha Uma alimentação melhor Não tinha nada disso Não tinha dieta Não tinha nada A dieta que eu fazia Eu pegava na internet Qualquer dieta E ficava fazendo Não pode crer Mas diga assim A recuperação depois Porque nessa época O Júnior já lutava Já tinha lutado no Japão Mas ele lutou Mas a gente também Não tinha essa informação Toda Ainda não O Dedéria Não estava ligado Nisso? Não Aí Eu Pô Cheio de cãibra Falei Meu irmão Acredito que tudo Que tente de dar errado Já deu Agora mesmo Agora a porrada Vai comer Eu não vou me entregar Não vim aqui Para dar Nada de bandeja Para ninguém A porrada Vai comer E foi que deu O cara era canhoto Ele ainda me deu um giratório Ele ainda me deu um giratório Sai catando cavaco O cara me ganhou um round Por causa daquilo ali Não entendi Que teve o rápido Que deu para ele Mas tipo assim Eu meti a porrada Ainda terminei com ele nas costas Estava enfiando a porrada nele Terminei nas costas dele Com um grampo Fechou o quatro ali atrás O triângulo Coisa que eu nunca fiz na vida Depois daquilo Eu nunca mais fiz ninguém Só naqueles dias Sou todo duro Aí fechei ali Ao terceiro round Sentei a porrada nele Meti a porrada E ganhei o cinturão do Pancres Mas ganhou o decisão também Foi decisão E aí eu fui Dali como surgiu o Sengô Aí a minha empresária falou Tem um evento grande Que vai surgir no Japão A gente quer que você lute Mas a gente quer que você represente O Pancres No Sengô Você aceita? Falei assim, lógico Quando ela falou a bolsa Eu falei assim, lógico Que eu vou aceitar Pô Aí foi aí que Aí foi aí que eu Quando eu comecei a lutar No Pancresor Aí Logo depois Aí eu saí da piscina Que tava me matando Aí comecei a dar aula de jiu-jitsu Passei a ganhar menos Dando aula Mas Tinha meu tempo pra treinar É Mais de guardião Do que dando aula de jiu-jitsu Exatamente Pô Sabe quanto é que eu ganhava Dando aula de jiu-jitsu? No mês eu ganhava 200 reais De guardião Eu ganhava 500 Quase 600 reais E isso nós estamos falando Em que ano? Cara Pegou Foi 98 2000 Cara Foi 2008 Faz 2007 2006 2007 Por aí Por aí Porque quando eu ganhei o cinturão Foi 2009 Foi isso Pô, mas daí tu já era dono do cinturão A bolsa não era pouco O dono do cinturão No Pancreise não No Pancreise não Porque a bolsa era pequena Mas no No Sengoku A bolsa Pro campeão Era maior Entendeu? Essas bolsas no Japão Eram em dólar Ou eram em moeda local? Não Dólar Pagava em dólar Aí sim, né? Pô Não valia a pena Pirei rico Mas daí O dólar tava 1,68 Tu não pegou um câmbio muito bom Daquela época Pô, se eu pego um câmbio agora De meu irmão O dinheiro que eu ganhava Naquela época Com dólar agora Do jeito que tá Pô Chegou a bater quase 6 reais No começo do ano Pô Final do ano Começou Bateu 5,90 Já pensou? Caralho, moleque Tava rico Tu pegou Já tá igual Magreco Porque tu pegou Tu pegou ali Uma época Que o câmbio Não era muito Não tinha muita diferença Era 2, 1, 1 Pouco 2, pouco Pega 5, negão Caralho Aí Aí O pagode ia ser bom O garçom do pagode Ia ficar feliz Mas deixa eu te falar Entrando um pouquinho Nessa parte aí Quando você Você luta lá fora Você recebe a grana Os caras Os caras te pagam lá Tu traz essa parada Pra cá Via banco Ou tu Ou tu recebe lá Tem que trazer contigo A parada Não, então No Pancreis Eu recebia lá Que era Que era uma bolsa pequena Era uns 2 2 Era 2 mil 3 mil dólares Mais ou menos Então era mais tranquilo De chegar No Sengoku Já Ele já depositava Na minha conta Aqui no Brasil Só que E aí Então o leão recebia Quem? O leão A receita Não, então Aí Quando eles Transferiam Pô Eu perdi Quase 5 mil reais De dinheiro 3 mil Porque daí O leão Já tava mordida dele Era muita coisa Cara Porque tinha o leão E ainda tinha A taxa Do banco Sim, sim A taxa do banco Tu não se livra Nem da taxa Nem do leão Daí O banco vai cobrar Pra fazer o giro E o leão Vai chegar Opa Ganhar 50 Opa Dá minha bonita Vem aqui Aí O que que eu fiz Da última vez Quando eu perdi Como a grana Era alta Eu esperei lá Um mês 28 dias No Leopold Recebi lá E vim Agora com o dinheiro Aí tranquilo A única vez Que eu tinha Bastante de dinheiro Aí tu veio igual Aquele deputado lá Com o dinheiro Na cueca Vim mesmo Vim aqui Botei uma calça De laico Com o dinheiro Tudo dentro Das calças Mentira Vem na mochila Então mas e aí Como é que foi No novo evento Foi massa? Bolsa maior? Foi, foi A bolsa foi melhor Lutei um bom tempo Lutei quanto tempo Sem gol? Pô cara Acho que foi Quatro anos Eu acho Se não me engano Foi isso aí Pô mas aí Tu Qual foram os eventos Lutasse Foi o Pancreis? Pancreis e Sem gol Só os dois? Ficou bastante tempo lá Quase Quase Ainda cogitei Para mim Quando eu ganhei O cinturão Do Pancreis Do Sem gol Que eu não tinha Nocauteado Eu pedi Para a minha Empresária Para Para pedir Para eu lutar Nocaum Aí eu falei assim Pô me bota Para lutar nocaum Eu quero lutar Para o meu sonho Lutar nocaum Aí ela falou Sério? Falei sério Falei por favor Me bota para lutar Ela tá bom Vamos ver Ela com quem você Gostaria de lutar? Eu falei assim Ou com Ou com o Massato Ou com o Endisal Aí ela sério? Falei sério Pô sou fã dos dois Maior vontade De sair na mão Para sair na mão Para apanhar Aí cara Foi engraçado Coisa do destino Aí logo um tempo depois O Endisal Foi lá na academia Ajudar o Aldo Bem depois Cara Falei assim Grave O filme do Dragon Ball Que os caras mandam Um monte de mão Que o cara não sabe Da onde que vem Era assim mesmo Eu fiquei olhando assim Eu falei assim Nossa Eu ia apanhar Eu ia apanhar muito Mas ia apanhar muito Ele me Eu consegui Cara Eu fazia bem No Pancrecia tem um vídeo Eu dando um bandão No Bela Atua também tem Eu dando umas bandas Cara Eu dei uma banda nele Mas é para nunca mais Só dei uma Depois eu não vi mais o Endisal Põe aí pra caramba Como é que era o nome dele? É Endisal Endisal Porra Esse cara é holandês Né? Outro que é o Ele é Ele é daquela Ele era daquela galera Da Glória ali Não Que tinha o O Alan Decker Daquela turma ali Que veio Eu acho que sim Eu acho que sim Aquela mesma Porque eles tinham Eles tinham uma galera Muito forte ali Do Do box tailandês ali Né? Que tinha o Alan Decker Que foi da onde que veio O O Alistar Overeem Aquela galera ali Na Holanda Ali é forte Mas eu vou te falar De todos ali O Ramon Decker Eu até Eu era fã dele Mas o Endisal Eu sempre fui fã Eu sempre Pô E me amarrava assim Pô Eu fiquei felizão Depois que ele foi lá Ajudar o Aldo Pô Fiquei muito feliz Falei Caraca Fã do cara E o cara Super gente boa Que cara humilde Totalmente diferente Do Boacal Boacal Nossa senhora O cara Arrogante pra caramba Eu perdi o cinturão No dia que eu perdi o cinturão Do Sengoku Ele tava Ele ia lutar também Nossa O cara hum Tipo Os fãs pedindo pra tirar foto Ele pedindo Ele falou Ah quer Então tem que pagar Assim Arrogante As pessoas Pô O Endisal não O Endisal Assim Cara simples Simples Muito simples Gente boa E muito bom De porrada O cara é bom O cara é sinistro Demais Mas quando soltava o braço Parecia o Vedita Soltando aquela Mano Não via nem Da onde que tava vindo Era bandinha Era bandinha Que ele faz Que ele tira Ele dá o passapé aqui Pra tirar a base da frente E chuta por dentro Pra tirar a base Era chute e suco na cara Chute e suco na cara Chute e suco na cara Aí chute Pum Combina Chuta na parte de trás Chuta na cabeça Eu falei Meu irmão Agarrei logo Falei Sai daí Falei Falei Mas aí não rolou Então tu lutar No K1 Não Acabou que não Cara Logo depois Acabou Aí que logo depois Um tempo depois Acabou Acabou O Sengoku também Eu fico imaginando A mulher Enquanto falou Que ia lutar Com o Andy Sauer É mesmo Caralho Tu acha Tu vai bater nele Tipo Você tá na cabeça Tu acha Tu acha mesmo Tu consegue tocar nele Irmão Eu ia dar um double leg nele Nem que eu desse Um double leg nele Lá em cima Do ringue Porque daí o Fale É que nem por exemplo Ser no Oriundo Do Gil Da luta agarrada De trocar a porrada E levar pra baixo Eu acredito que no MMA Eu apostava em ti Agora no K1 Na luta em pé Vamos ser sinceros Ia realizar um sonho meu De sair na mão ali Eu não tinha medo De sair na porrada mesmo Já tava lutando na MMA Porque a luvinha era pequena A outra luva era maior Entendeu? Não que o cara não tenha Um poder de nocaute Mas tipo assim O tempo era menor Entendeu? Então tipo assim Eu, meu irmão Se eu chegasse lá E como o Gesias Aconteceu com o Gesias O Gesias chegou lá Ah, caraca Ele ainda deu uma porrada No cara Todo mundo, porra Eu acredito que seria A mesma coisa Se eu conseguisse acertar ele Eu ia falar assim Caraca Tu viu aquele soco Aquele chute Que eu dei Pô, ia ser a mesma coisa E sair na porrada Foda-se Ah, meu irmão Porra Eu treinava Eu treinava Cinco rounds Pra sair na porrada Entendeu? De luvinha Que a mão Pega seca Passar aí Doze onças Imagina Com Não, quanto que é Do GMA? Seis onças, né? Do GMA é quatro Quatro, hein? Acho que são quatro onças É Pega a outra É de dez A outra é de dez A de Do carro É amarradão Tá, vamos Beleza É, ia estar realizando O sonho Tirar uma foto Tirar uma foto Eu pus Olho roxo Mas beleza E daí Como que O Belato Entrou na tua vida? Então Logo depois disso O Dedé Já tava Negociando A minha Bolsa No No Belato Aí Como eu perdi O cinturão Eles queriam baixar O Dedé Pô, caramba Fiz o seguinte E aí Como tinha O Belato Aí ele Chegou Conversou O cara E conseguiu Converse O Bjorn De eu lutar Pela Pela mesma Bolsa Né? Que ele tava Negociando Até porque Se eu tivesse Com o cinturão Minha bolsa Ele tava Negociando Pra ser mais Entendi Aí, enfim Perdi Aí ele conseguiu Manter a bolsa Que o Bjorn Falou E E o meu contrato Era livre Eu poderia lutar No Japão Também Entendi Aí eu lutei Lutei o GP Fui nocauteado Na final E, pô, cara Atleta Que é nocauteado Mano É todo um trabalho Psicológico Pro cara Poder voltar Não é assim É todo um trabalho Entendeu? A gente ainda não tinha Uma estrutura Pra trabalhar isso Entendeu? Porque A bala, né, cara? Você fica abalado Pô, na minha cabeça Eu mesmo Aguentava a porrada De todo mundo Entendeu? Aguentava a porrada Até do Bob Sapp Na minha cabeça Meu irmão O cara vai Me nocautei Com um chute na cabeça Meu irmão Eu fiquei abalado E aí eu fui lutar No Japão Pô, lutei mal Pra cara Nossa Mas que luta Horrível Nem eu consigo Assistir aquela luta Aí, tipo O O Persona Falou que eu ganhei Mas deram um empate Seram em grana Acho que foi empate A luta Aí foi assim Empate Não é uma coisa dessa E aí, pô O Léo O Léo O Léo O Léo Você lutou o GP No Bellator Perdeu o final, né? Aí depois você lutou De novo no Japão Foi no No Sengoro Qual que era o evento? Era o Pancreise Eu só lutei o Pancreise No Japão Não Todos os eventos Que eu voltei a lutar No Japão Foram no Pancreise Tá Não, porque Tu lutou O Sengoro Pancreise É Tanto que eu entrava Se você for reparar Todas as minhas entradas Eu tava com o cinturão Do Pancreise Eu não perdi o cinturão Do Pancreise Eu tive que devolver Mas você tem ruim, né? Já tinha passado Dois anos Não, não tem Era só um cinturão E o cinturão Você não leva pra casa O cinturão fica lá Eles falam Que tem um rubi De 40 mil dólares Que não pode Me tirar É pra o pessoal Não levar Mas o cinturão é bonito Não, mas eu digo assim Não tinha uma réplica Eles não dava uma réplica Não Eu pedi Nossa Eu falei Gente As pessoas ficam rindo Da minha cara no Brasil Falando que eu não tenho Cinturão nenhum Ela falou assim Ah, leva uma foto Leva uma foto Falei Cara Pô, foto Tá de sacanagem Eu vou Eu vou tentar fazer Uma réplica Tipo Eu Eu mesmo Fazer O Dudu deve ter Não tem Dudu? Tem Não No Belatores não No UFC dá Entendeu? Como é que? Só os dois eventos Que eu acredito Que no LFA Acho que dá também O Raul Tem No UFC Aquele cinturão Que os caras levam Para casa Não é o original Uma réplica? É o original É o original? É Só o interino Que é leve O interino Ele é mais leve Que o original Tá, mas por exemplo O Júnior Deve ter A réplica Do dele, né? Mas eles dão A réplica Para o cara Depois que o cara Pede Não Não, não dão A réplica não Ele fica Aquele cinturão É dele Tipo Eu fui campeão Do UFC Aquele cinturão É meu Eu levo embora Quando eu voltar Não precisa levar O cinturão Já tem lá Se eu for Deter o cinturão Já tem outro lá Ah, entendi Entendeu? Se tu perder O cara já fica Com o outro lá Mas aquele que tu ganhou É teu É teu Entendi É teu Você fica com É lógico Que É lógico Que tipo assim Depois que você ganhou Eles pedem Para ficar Mas Geralmente o cara Pega Ganha E deixa lá Mas já fica Com dele O primeiro Que ele ganhou Entendi Não Eu achei Que era só uma réplica Não era Que a organização Tinha um cinturão Peles ali Não Não Que da hora E daí Beleza Aí tu lutou Tu lutou O GP Foi pro Japão Lutou pro Ancres E daí Aí voltei Lutei Lutei O GP De novo Perdi Pro Daniel Strauss No final E aí Se eu não me engano Acho que eu tentei Lutar de novo No Japão Foi Me roubaram Feiaço Aí eu falei Ah meu Quer saber Não vou lutar Muito no Japão Chega Pra me roubar Mesmo lutando Feio Pra caramba Falou Tô horrível Mas pô Não perdi a luta O meu adversário Falou Cara Você ganhou a luta Não sei porque Que eles me deram Eu dei um knockdown Tomei uma porrada Tomei uma porrada Assim forte Que não sabia Nem onde eu tava Achei que tava em casa Lutei no automático Logo no mesmo Primeiro round Ele veio Pum Deu um knockdown Deu um knockdownzão dele Quase que eu não calteei Só que tava lá No finalzinho Batendo E acabou Sei que no final Eu terminei com ele Por baixo Derrubei Ele ficou na grade Tentando subir Eu abraçado Ele assim Acabou Levantei o braço E derro pro garoto E essa foi a última luta No Japão? No Japão Não Não foi a última Mas ainda tava No Bellator Aí eu lutei No Bellator Aí lutei Perdi Na semifinal Aí logo depois Eu fiz uma luta Com o Rodeck Foi no Canadá Que eu até quebrei Essa mão Quebrei essa partezinha Aqui Segundo round Quebrei a mão E aí eles Botaram o maior terror Porque ele tava treinando Com o Petco Porque o Petco Tinha no calteado Falei assim Meu irmão Pode vir até o Petco Agora Porque se ele vier Vai entrar na porrada Com meu irmão Do jeito que eu tava Treinando Eu tava treinando bem Tava muito focado Assim Entendeu? Mógico que meu irmão A gente não sabe o futuro Mas ali eu tava Muito determinado A vencer Tipo assim Aí Algumas coisas Deram errado Também Eu já tava rindo Essa luta Essa luta No Canadá Foi pelo Bellator? Pelo Bellator? Foi 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 Aí Aí Eu ia A ideia Que a gente ia lutar No card principal Né? E aí O que que aconteceu? O Roradec tava com 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 E aí Como PFL Ainda ia surgir E aí Era uma luta Que meu irmão Ele poderia correr o risco Eles pediram O PFL Mandou uma carta Lá pro Bellator Mandou a gente tirar E não divulgar A nossa luta A minha luta Não passou Em lugar nenhum Minha luta Não foi divulgada Não tem foto Não tem as fotos No Sherdog Mas só E mais nada Não tem vídeo Não tem nada Dessa luta Aí Foi uma Porradaria Tipo assim Foi lá Consegui quase Finalizei Passei um minuto No Katagatama O cara não bateu Ganhei a luta Aí Só que o meu contrato Tinha Tinha encerrado Era a minha última luta Eu ia tentar renovar Eu não sabia O Dedé que sabia Que o Dedé Tava desesperado Que o Dedé Não conseguiu ir Que ele achou Que tinha visto Para o Canadá E não tinha Ele tentou E não conseguiu Aí o que aconteceu Eu fui sozinho Cheguei lá Tinha o irmão Do Léo Santos Wagner Estava lá Me ajudou Foi maior batalha Lá também Móguerra Para perder peso Perdi Bati o peso Mas estava muito tranquilo Estava com a cabeça Muito boa Meia meia Daí Estava voltando Meia meia É mesmo Bati bem Consegui fazer tudo direitinho Eu lutei Ganhei Aí eles me ofereceram Uma luta Eu estava com a mão Quebrada ainda Mas já estava treinando Assim Mas não estava dando Porrada Que ainda doía E aí me ofereceram Com aquele Gucci Amaguchi E aí o Dedé Achou melhor esperar Só que aí Eles não renovaram E daí Eu voltei a lutar No Pacres Esse Esse Goit Amaguchi Eu lutei Com o irmão dele Lutei ali em Curitiba Com ele Xiu de Amaguchi Eles eram Os nomes de Curitiba Aí eu estava Meu irmão Eu ia sair Na porrada Com ele também Com o Guilherme Que viesse Que já estava Estava bem Mas aí ele estava Ele Eu sei Acho que ele estava Ele estava em ascensão Dentro do evento Estava Mas ele não conseguiu Muita coisa Dentro do Bela Torra Eu achei até que ele fosse Expandir Eu achei que ele Era muito bom De chão Sim Mas eu digo Ele estava Ele estava Por exemplo Que nem era A tua última luta Ele estava começando Ele não estava Muito tempo No Belata Ele tinha Acho que Uma ou duas lutas No Bela Torra E você Tipo Tu já estava Não estou falando Ele estava começando E você já estava ali No evento Há um tempinho É E porra E daí Acabou que eu voltei Para o Japão E não Belata nunca mais Depois disso Foi essa última luta Não Até tentei Algumas vezes Mas aí Não dava Até porque Eu também já estava Velho E sabe como é Avento americano Os caras não gostam De velho Gostam de maracado novo Entendeu? E aí Tu está quantos anos Agora Nessa carcaça aí? Eu jovem Estou com 44 Ah Porra Novo Garotão Porra Eu fiz uma Eu fiz uma Um plano Com Muito tempo atrás Com o notrólogo Que eu tinha De eu lutar Até os 45 Mas Do jeito que você treina Você consegue lutar Até os 45 Só que Meu irmão Tem muita coisa Na lesão Tem um monte Na zela Aí Aconteceram muitas coisas Na minha vida E me deu uma parada Eu ia te falar E levei a pandemia Fisicamente é uma coisa Mas o cara tem tantas As coisas extra-ring Que acontecem na vida da gente Que atrapalham O desenvolvimento da carreira A profissão É o nutrólogo É isso? Nutrólogo Nutrólogo Beleza Nutrólogo Tranquilo Não é o nutrólogo Não Ah É isso que eu estou perguntando Eu sou urologista Não é o urologista Nutrólogo De nutrição Tá Tá tudo certo Tá tudo certo Porque daí vai O cara fazer as nutrições Diferentes Mas tá tudo certo Queria só entender a parada Relaxa Cada um Com a sua dieta Cada um Coloca o alimento Por antes de bem entender Tá certo É isso aí Apoiado É Pô Beleza Daí tipo Ô Marlin Daí Tu continuou Fez mais umas lutas No Japão 27 lutas Não Lutas Eu tenho 38 Tu tem 38 lutas É Oficiais É Então beleza Então O que eu estou com 27 Na cabeça 27 vitórias Ah Então é isso Tá Eu falei Pô 27 da onde 27 27 vitórias É isso aí mesmo Eu gravei só esse número Tá vendo 27 né 27 A minha A minha penúltima luta Foi no Japão Em que o garoto Era a sensação Do Japão Lá E E aí me botaram Como azarão Da história Que o moleque Era o wrestling Era um bom De wrestling E tal E era gringo Cara Era japonês Aí eu fui Nocautei Depois eu lutei No Xotô Que eu estava Muito tempo sem lutar Aí lutei no Xotô Que eu Xotô Xotô Brasil Que abriu Foi Que inaugurou O CT lá Aí Beleza No Brasil Xotô Xotô Japão Não tenho vontade Nenhuma de lutar Xotô do Japão É muito Cara Eu vou te falar Que quando eu vi O Xotô no Japão Falei assim Pô Dedeu Eu não estou afim De lutar esse evento Se lutar É porque eu estou Lutando aqui no Japão Mas o evento É muito fraco Vou te falar O Xotô no Brasil Tem uma produção Muito melhor Do que a do Japão A do Japão É o seguinte É um estádio É um estádiozinho Abriu ali Um negócio Botou a escadeira Pau quebra As luvas Desde o primeiro O Xotô As luvas Tudo velha Entendeu? Então tipo assim Eu preferia lutar O Pancrês É não Tu tinha me comentado Que o Xotô Que o Dedé Fazia no Brasil Ali Que o Dedé É que era o cara Que podia fazer o Xotô No Brasil Não O presidente Foi o presidente Do Xotô Foi isso E daí Então a última luta Foi essa Foi essa Na inauguração Do CT novo Foi 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 Aí ali tu falou Que tu decidiu parar Ou como Não Não então Aconteceram muitas coisas Na minha vida Problemas pessoais Essas coisas Mas aí por causa disso Tu É Aí eu Parei Tipo Aí Não treino mais Não tô treinando mais Na academia do Dedé MMA Eu não treino mais lá Treino só Jiu Jitsu E aí eu fui Pra Pra academia do Pedro Rizzo Onde eu treino hoje em dia Que é a Refit Refit Pro Fighter Que é RVT RVT LB Que é do Lares Parcel Também Que são juntos E aí eu treino lá MMA Eu tô treino lá Tô treinando com a galera Tô ajudando o pessoal Ajudo o pessoal lá Da Nova União No Corner também Tô mais de treinador Mesmo assim Na galera Ajudando o pessoal Que eu já Já me conheço O pessoal Tem confiança No meu trabalho E aí Eu trabalho com essa galera E eu vou ajudando Tem o pessoal da Nova União Tem o pessoal Quando tu luta Quando tu leva a galera Pra lutar Jiu Jitsu lá Eles lutam pela Nova União? É Lá Jiu Jitsu Nós somos Nova União Beleza Não Tranquilo Então assim O senhor Marlon Sando O senhor hoje Então continua Com o projeto Morro dos Campeões Lá no Santa Mária O senhor tá dando aula De Jiu Jitsu Agora tu te vê Mais numa parte Como coach Hoje em dia O teu negócio Agora é ser coach Da galera Levar a galera Pra competir no Gil Vai levar a galera Pra competir no MMO Ou tu vai focar no Gil Porque eu vejo muito Em campeonato de Jiu Jitsu Não, então Eu tô Na verdade Eu tô reaprendendo O Jiu Jitsu Foi o que eu falei Pra você aprender o Jiu Jitsu Você tem que estar no campeonato Não adianta Entendeu? Você tem que estar ali Que você vai pegar o timing Falar com o juiz Saber lidar com o juiz Saber falar com o seu atleta Saber entender O que que o O professor do caroto Do oponente Tá falando Pra você poder trabalhar E de posição Tudo Então eu tô Voltando Os campeonatos Tô praticamente Todo final de semana Tô indo No campeonato E E aí eu tô Tô assim Cara De coach Coach de MMA Tô treinando MMA Agora vai ter O evento Primeiro evento Da refit de MMA Que eu acredito Acho que vai ser o primeiro Vai ter agora Dia 20 Se não for Acho que é o segundo Vai ser o segundo Vai ser agora Dia 20 Não Dia 17 Agora Semana que vem Entendeu? Dia 17 de julho Então Eu vou ficar de córner Também do pessoal É E eu gosto Cara Eu gosto disso Eu tava conversando Isso com um amigo meu Eu não gosto De ficar na tribuna De honra Com o pessoal ali Sentado Olhando Não Eu gosto De estar lá Na Gosto de estar lá Na zona de guerra Faço bandagem Eu sei fazer bandagem Entendeu? Vou ensinar uma galera A fazer Sei puxar manopla Sei aquecer Sei ficar no córner Então tipo assim Acho que toda essa minha trajetória No MMA Me deu essa Me deu essa Essa tarimba Essa Essa sabedoria Me deu esse conhecimento De estar ali É de causa Né parceiro Tá ali É Então Eu tô ali Aí a gente tá com a molecada lá Na verdade Na verdade Eu comecei com o projeto Quem criou o projeto Do Morro de Campeões Foi eu Na verdade Era o projeto Santamaro Então Virou o Morro de Campeões E hoje em dia A gente tem O Poleng Foi um moleque Tipo assim Que Meu aluno Desde pequeno Entendeu? Formeiro Faixa preta Ele mesmo O Marco Fez um trabalho Excelente Atrasou a vida dele No jiu-jitsu Atrasou um pouco O jiu-jitsu dele E tipo Como eu voltei A ajudar Hoje em dia A gente tem Tá mais organizado Tem Tem várias Faixas pretas Que ajudam Tipo assim A gente fez Uma empresa Entendeu? Ele é o presidente Eu sou Responsável Pelas 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 A parte técnica Sou eu Tem o Milton Que é o Que trabalha Nas partes Da Da Mídia Tem o Paulo Que é o advogado Então tipo assim A gente tem Toda uma equipe Agora Então tem Toda uma estrutura E Eu faço a parte De técnica Da galera Eu ajudo Eu sou o head coach Lógico que Conjunto com eles Vamos trabalhar Esse mês Isso aqui Aí eu faço Exatamente E eu faço A planilha De aula Esse mês Agora vamos Trabalhar Isso aqui Beleza? Todo mundo Concorda? Show Perfeito Vamos lá Vamos trabalhar E tipo assim Graças a Deus Deu certo O Poleng Pô Conseguiu ser campeão Do Rio Inter Agora Fechou a chave Para o moleque Da Nova União Tipo assim Pô Foi mó Foi mó superação O cara estava Desacreditado Desanimado Da vida Perdendo vários Campeonatos As pessoas Pô Achei que o Poleng Fosse despontar Pô E o garoto Ser agora campeão Do Rio Inter Entendeu? Que é um campeonato Um campeonato É um evento grande Que no Brasil Ainda mais em pandemia Não está tendo muita coisa Entendeu? O maior que tem aqui É o brasileiro Entendeu? Então tipo assim É Está dando bons frutos Tem várias crianças Que vão surgir Que meu irmão Vão ser campeões Mesmo Vão ser bastante Pô Tem o meu filho Que eu quase Ronto meus cabelos Com ele Mas tipo assim Deixo mais ele Com o Poleng Com a galera Puxando Para eu não Eu tenho medo Assim de De atrapalhar Em vez de ajudar Porque tem pai Que acha que está Estou ajudando Eu tenho medo De atrapalhar Entendeu? Então tipo assim Pego Converso Do Bronca Mas tipo assim Tipo assim Vão surgir Campeões É Pô Que massa Cara Que bacana Que porra É um negócio Que Esse projeto Aí começou Ele Tu começou Tua vida Dentro da luta Aí tu fez Esse projeto Durante toda A tua trajetória Como atleta profissional O projeto está aí Você deixou De lutar profissionalmente Esse projeto Faz parte da tua vida Desde sempre Dentro da tua vida De lutador De atleta Isso aí está contigo Desde sempre Eu acho bacana Isso aí Muito massa É uma coisa E daí Com certeza Vai sair bons frutos Cara Obrigado Pelo teu tempo E tirar um tempinho Para a gente Fazer essa entrevista Tamo junto Tamo junto E eu vou te convidar Mais vezes Daí Com assuntos Mais específicos Pra frente A gente vai falar De um campeonato Falar de um evento Falar de alguma coisa Beleza meu parceiro Tamo junto Valeu Adiós Adiós E aí E aí